Minhas amigas e meus amigos, é com grande prazer que eu venho convidá-los para a inauguração da Universidade Estácio de Sá, no dia 2 de agosto, às 19h, no campus Jacuecanga. É um momento de grande avanço e de grandes conquistas para a Angra dos Reis, quando estaremos inaugurando cinco cursos de graduação, vários cursos de pós-graduação e em janeiro de 2014 estaremos também inaugurando o curso de Direito. Contamos com a sua presença!